Vai que é tua Lopes, se preparando por ali, a jato já vai daquele jeito gostosinho né, sem freio, enquanto isso, o Indin vai aguardando aí pela movimentação com o fake, pouco recuados, parece até tão com medo da UDF, pode ir pra cima não vai, eles não vão morder não, mas vão matar hein, eles não mordem, eles matam, é a UDF Spartys O gelo é aplicado, Lopes procura, achando já vai pra cima não, tem resta não, na esquerda vai vindo ele, fica no chão agora com a jato, fica a responsa hein, fica a responsa no jogador da jato, ele já mandando os dois uma vez, já mandou dois, agora tem a chance de novo, a jato, mais uma, procura por ali, adversário tenta adivinhar um bocão hein, não vem de bocão não, Não vem de bocão não bebê, não vem de bocão não bebê, chupa a bala que é de morango